Oi gente, tudo bem? Vim aqui, como prometido, tratar de mais opiniões consultivas da corte inteira americana. Vou trabalhar com elas até chegar na opinião consultiva de número 25 e esgotar todas separado. Antes eu queria mostrar pra vocês o meu livro sobre teoria crítica dos direitos humanos. É a minha dissertação de mestrado. É um trabalho que eu lido com muito carinho, porque foi um momento muito importante à época de escrever esse livro. Ele está disponível no site da Editora Sei. E também, se vocês gostarem das dicas que eu estou dando sobre o sistema interamericano, passa lá no portal Adapta. Lá está disponível um mini curso de 4 aulas, 4 horas, sobre todo o aparato teórico e prático do sistema interamericano. Vamos começar. A opinião consultiva número 11. No último post, eu tratei das opiniões consultivas de 5 a 10. Agora a gente vai falar da 11. Exceção ao esgotamento dos recursos internos. É uma opinião consultiva muito importante. Por quê? O direito internacional, ele tem que respeitar o princípio da soberania dos Estados. Como que se respeita esse princípio? O Estado, ele tem a prerrogativa de resolver sozinho, de resolver primeiro, qualquer demanda que tenha ocorrido dentro do seu território. Então, o que essa opinião consultiva diz quando ela fala do esgotamento dos recursos internos? Esse é um dos requisitos de acesso ao sistema. Se a parte, ela não procurar o judiciário do país para resolver a sua demanda, ela não pode acessar a corte. Por quê? Se a corte se manifestasse sobre um caso que o judiciário interno no país não teve oportunidade, ela iria ferir o princípio da soberania. Continuando. Como que se dá essa questão do esgotamento? O esgotamento dos recursos internos, a corte, ela estabeleceu os requisitos de recursos adequados. Só um minutinho, então eu vou ajeitar aqui. Recursos adequados, estava acabando a bateria. E os recursos eficazes. Qual é a diferença entre recurso adequado e recurso eficaz? Os recursos adequados são aqueles que têm o condão de resolver a situação jurídica infringida no caso. Vou dar um exemplo. Se a pessoa teve a sua liberdade de locomoção privada de forma ilegal, ela pode se utilizar do habeas corpus. Então, o habeas corpus é um meio adequado, apesar de não ser um recurso no sentido literal da palavra, é um meio adequado para resolver aquela situação. Então, ele tem que necessariamente ser esgotado. O que é um recurso eficaz? Vamos continuar com o exemplo do habeas corpus. O recurso eficaz é o recurso que tem de verdade, que tem na prática, o condão de resolver aquela situação. Ele é eficaz porque ele pode sim resolver. No exemplo do habeas corpus, se o juíze, se a parte comprova que os juízes que vão julgar aquele habeas corpus, eles são parciais naquele julgamento, o habeas corpus já deixa de ser um recurso eficaz. Ele é adequado porque ele é feito para aquela situação jurídica, mas ele não é eficaz. Por que ele não é eficaz? Porque ele não tem o condão de, na prática, resolver aquela situação. Então, esse é o conceito de esgotamento dos recursos internos trazido pela corte e que deve necessariamente ser esgotado, né? Esses recursos devem necessariamente serem esgotados para que a parte acesse o sistema. Opinião consultiva número 12. Compatibilidade de um projeto de lei com o artigo 8.2 da Cate. É uma opinião consultiva que foi feita pela Costa Rica. Ela queria, naquele momento, modificar a sua legislação penal. E ela fez essa consulta à corte se a legislação penal que ela gostaria de modificar ela era compatível com a Convenção Americana. O que a corte disse? Nesse momento, Costa Rica, nós temos aqui diversos casos contenciosos seus pendentes de julgamento. Então, primeiro nós vamos julgar esses casos e dentro desse julgamento nós vamos interpretar a sua legislação. Então, essa opinião consultiva, ela não tem razão de ser. Ela perde o seu objeto no momento em que há uma série de casos concretos contenciosos para serem julgados. Então, a corte não julgou, não opinou sobre esse assunto, porque não é um julgamento, é uma opinião. Opinião consultiva 13. Atribuições da Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana, ela é um órgão do sistema, é um órgão da OEA. E quais são as atribuições dela? O que a corte disse? Ela disse que a comissão, ela pode sim se manifestar sobre a compatibilidade de uma legislação interna com a Convenção Americana. O que ela não tem competência é se manifestar sobre a compatibilidade de uma legislação interna com o sistema jurídico interno do país. Isso ela não pode fazer. Ela pode também proferir vários relatórios? Não. Ela só pode proferir dois, que é o relatório sigiloso, o artigo 50, e depois o relatório do artigo 51 da Convenção Americana. Ela não pode proferir outros além desses. E a última questão que foi feita nessa opinião consultiva é se esses relatórios poderiam ser publicados no mesmo documento. E a corte disse que não, já que o primeiro relatório é sigiloso, nem as partes têm acesso, nem a mídia, ninguém, só o Estado. E o segundo não. O segundo relatório, ele é público. Então eles não poderiam ser unidos num instrumento só. Opinião consultiva número 14. Responsabilidade internacional pela expedição e aplicação de leis violadoras da Convenção Americana. Essa opinião consultiva é muito parecida com a opinião consultiva número 6, que eu falei no último post. Porque ela fala que não importa o status jurídico que o judiciário interno atribua para aquela lei. Ela deve respeitar a Convenção Americana. E qualquer norma, seja ela administrativa, seja ela legal, ela está sujeita ao controle de convencionalidade. Opinião consultiva número 15. Informes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A corte disse, é parecida com aquela opinião consultiva que eu acabei de falar, mas ela trouxe alguns detalhezinhos a mais que eu vou comentar com vocês. A corte disse que a comissão, ela não pode modificar aquilo que ela estabeleceu no relatório sigiloso do artigo 50, quando da publicação do segundo relatório. Somente em três casos. O primeiro dele seria um vício material, um erro material que ela vai reparar. O segundo seria o fato do Estado ele ter cumprido as recomendações dela, então vai ser modificado porque vai ser um relatório de cumprimento daquelas determinações. E o terceiro seriam fatos novos, fatos que foram descobertos, fatos novos, que não estavam incluídos no primeiro relatório. Nesses casos ela poderia modificar, mas somente nesses. E nenhuma hipótese é admitido recurso dos pronunciamentos da comissão. Os pronunciamentos eles são determinantes. Eventualmente a corte ela pode se manifestar sobre alguma ofensa ao princípio da legalidade, caso aquela demanda chegue na corte. Mas no âmbito da comissão são decisões irrecorríveis. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. E até o próximo post que eu vou dar sequência às opiniões consultivas, vou tratar delas até esgotar o tema. Tchau!